bom dia pessoal mostrando para vocês hoje um grande pé de jatoá aonde o pessoal retira a casca para remédio cortado aqui é resina quando vocês estão vendo tá você bota na brasa então resina muito boa muito cheirosa aqui conhecido como defumador ok um incenso muito bom esse é o pé dele muito grande mas quero dizer para vocês que é um dos melhores remédios para combater o câncer câncer de próstata câncer do intestino da vesícula da bile da câncer também tá câncer de mama em qualquer lugar do organismo vocês tomam chá da casca da raiz da casca da fruta a fosfora da casca vocês torram faz uma farinha pode consumir na comida tá então o chá da casca é um poderosíssimo antibiótico ok para combater diversos males mas hoje estou falando dos cânceres e mais a sola o ser humano ok ele também alivia a trombose ele reduz é as varizes é continua afirmando para vocês que eu estou subindo uma serra muito alta por isso que falta fazendo meus vídeos com a respiração ofegante tá ok para vocês terem uma ideia a a camisa está toda molhada de suor então a conversa vai sair com a respiração ofegante mesmo tá ok mas o mais importante eu fazer os vídeos explicar para vocês a serventia da natureza que ela nos serve em 100% isso que vocês estão vendo aqui são pés de coqueiro ou licorio coquinho tudo novinho tem peço pequeno tá mas eu já tô mais que eu já falei para vocês tá vocês fazendo o lambedor da casca bota para você cozinhar com água e açúcar quando ele já tiver um melado vocês tomam alcooliezinha de chá pela manhã e vocês vão combater a bronquite asmática tuberculose gripe resfriado todas as coisas será combatido tá estarei explicando mais benefícios do jatobá nos próximos vídeos até a próxima se o eterno permitir